É, novamente eu vou deixar os especialistas com os especialistas. Eu vou pedir ajuda para os universitários. E pedindo ajuda para os universitários, eu digo para você o seguinte, este é um grande erro dos especialistas. JK já tinha uma visão diferente. Ele imaginou o centro-oeste como o coração do Brasil e um polo de atração. Ao longo do tempo, os governadores, os governadores, os prefeitos de Goiânia, nunca esqueceram o que o JK imaginou lá atrás. Nós somos o coração, nós podemos trair turismo de todos os lugares. Vou dar uma ideia para você. Nas maiores cidades do mundo, eu visitei as maiores cidades do mundo, na Europa, Estados Unidos, os rios que cortam as cidades, eles são fontes de lazer e de turismo. Por que nós não poderíamos fazer isso na meia-ponte? Mas o que faz na meia-ponte? Na meia-ponte joga esgoto, a Saneago joga esgoto. Então, isso é extremamente complicado. Hoje, o polo da 44, que é um polo de desenvolvimento econômico, cadê a leste-oeste? A leste-oeste parou, deixou invadir a linha férrea e não continuou a leste-oeste. Vou continuar. Acabaram o Cabernado Saião, acabaram com a 85, fazendo estacionamentos extremamente complicados. Então, não se incentiva o turismo. Na verdade, vou dizer para você, nós temos locais fantásticos, Caldas Novas, nós temos Pirenópolis. Por que não faz em Goiânia um polo de atração de turismo? Para que as pessoas que vinham para grandes eventos aqui se desloquem com ônibus rapidamente, como existe em todos os países da Europa, e onde se incentiva o turismo. Não. Aí você faria com que o turista ficasse mais dias em Goiânia. Mas não se tem essa visão. Havia uma visão caótica. Delegado, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria fazer uma pergunta para um eventual segundo turno, que, de acordo com as pesquisas, a sinalização é que iriam para o segundo turno, Iris Rezende e Vanderlan. Quem desses dois o senhor apoiaria? Eu apoio o delegado Valdir. E aqueles que subirem no salto e acharem que estão no segundo turno, vão ter que conversar com as urnas. Eu confio, Jackson, na voz do cidadão e na voz de Deus. Ninguém pode, com a voz do cidadão e com a voz de Deus. Quem não combinou com o eleitor, com o cidadão e com Deus, vai cair do salto alto. E você vai ver isso dia 2 de outubro. Aguarde dia 2 de outubro. Eu queria aproveitar para pedir seu voto. Você que nos assiste, você que está no jornal, queria pedir o seu voto. Vote na diferença. Pesquise o currículo e a imagem de cada deputado. O que fez e o que não fez. Bem, eu quero te agradecer, candidato, por eu ter participado aqui da nossa sabatina. E é só isso, gente. Até a próxima. Eu quero o voto de vocês também.